Não é segredo para ninguém que falta mão de obra qualificada em todos os setores da sociedade brasileira. A novidade é que se os homens não estão dando conta do recado, as mulheres chegam junto e se tornam uma força produtiva capaz de salvar o país. Na construção civil, por exemplo, antes dominada pelos marmanjos, elas estão dando um show. Se não vejamos o aumento no número de mulheres atuando nessa área, no país, foi de 120% nas últimas décadas. São 73% de mulheres na administração de obras, 63% nos escritórios e ainda 50% na gerência e 44% na engenharia. Olho no olho. Agora, mesmo que timidamente, estão partindo para suprir demandas como azulejistas, pintoras de parede, eletricistas e outras atividades. É evidente que ninguém espere que elas possam fazer fio-fio, que destaca-se, é politicamente incorreto para os homens. Quando um rapaz bonitão passar em frente à construção, não terá fio-fio. Mas que o segmento feminino vai, em pouco tempo, desempenhar bem nas edificações, eu não tenho dúvida. Com os equipamentos modernos, a inteligência supera os músculos. Anotem!